Campeonato de handball placar com o Sporting a deslocar-se à casa do Bolonenses para a 22ª jornada da prova. Boa entrada em jogo dos Leões com Pedro Valdez a inaugurar o marcador após contra-ataque e apesar de Nuno Roque ter empatado a um golo, o Sporting disparou aos 5 minutos para uma diferença de 4 golos no marcador, com Arnaud Bingo, Francisco Tavares e Luís Frade a vincarem a supremacia leonina nos minutos iniciais. Na baliza, Manoel Gaspar respondia com um bom nível sempre que chamado a intervir e antes dos 9 minutos o Sporting já tinha uma diferença de 5 golos, com Bingo a marcar. No Bolonense, o ex-Leão Pedro Solha destacava-se com boas finalizações de ponta, mas era o Sporting quem ditava as regras no comando da partida, com o canhoto Francisco Tavares a destacar-se, tanto nos 7 metros como em golos de ponta-direita. A diferença andou geralmente entre os 4 e os 5 golos e estacionou nos 4 ao intervalo. 16-20 para o Sporting, com o Bolonense a oferecer boa réplica, mas o Sporting a apresentar outros argumentos técnicos, físicos e de velocidade e sucção. No segundo tempo, o Sporting começou muito bem e cavou uma diferença no marcador que se situou nos 8 golos. O Sporting abriu o ativo e na baliza Manoel Gaspar dava espetáculo, ao defender 2 livres de 7 metros consecutivos. Os golos de o Sporting e de Francisco Tavares fizeram o resto na finalização. O Sporting continuou a construir a vantagem e o triunfo, com golos fosse de primeira ou de segunda linha, enquanto o Bolonense explorava sobretudo os ataques pelas pontas, com os Leões a gerirem o tempo e a diferença até a final, para um resultado que terminou no triunfo da equipa de Alvalade por 34-30, sobre um bolonense esbrioso, aguerrido e que dignificou, e muito, mais uma vitória justa e de bom nível do Sporting.